E nesse vídeo eu quero trazer aqui para vocês de primeira mão um recurso que está sendo trabalhado no Google Chrome que te possibilita navegar muito mais rápido, trocar entre as páginas com mais rapidez e poder navegar como se estivesse no computador. Eu achei a opção bem legal e decidi mostrar aqui para vocês, é uma opção que ainda não está disponível no Google Chrome oficial e para você usar, para você testar, você precisa baixar a versão beta do app e no final eu vou mostrar aqui para vocês. E vou pedir a vocês rapidinho para deixar o like por trazer essa opção de primeira mão aqui para vocês e isso vai ajudar na divulgação desse vídeo. E sem mais enrolações, vou mostrar aqui primeiro e depois eu ensino como que você pode usar essa função. Essa barrinha, olha só, eu posso ir apertando e de acordo com o que eu vou abrindo aqui mais sites, apertando no mais ela vai aparecendo, eu posso arrastar ela aqui e eu posso trocar entre os sites que eu estou navegando aqui muito mais rapidamente. Também tem o X aqui para você fechar, alguma página que você queira e assim você pode navegar com essa barrinha entre os sites, as abas abertas aqui no Google Chrome Beta. Como eu disse, essa função não saiu oficialmente, só dá para você usar nessa versão beta então você precisa entrar na Google Play e baixar essa versão beta do Google Chrome se você quiser usar. Agora, instalou, você vai abrir e você vai colocar aqui em cima Chrome, dois pontos, barra, barra, flags. Dessa forma, se você escrever alguma coisa errada não vai entrar, então veja aqui direitinho e dá um ir aqui embaixo ou dá um ok aí que você vai entrar nessa página de recursos do Google Chrome. É uma página experimental que você pode usar alguns recursos bem legais. E aqui você vai colocar aqui em cima na busca, vai colocar dessa forma que está aqui em cima e aí vai aparecer a opção aqui embaixo, você vai nessa barra azul aqui e você vai ativar. Eu coloquei ativar imediatamente, tá, essa terceira opção e depois que você marcar vai aparecer aqui embaixo um botão para você reiniciar o Google Chrome Beta. Você aperta, ele vai reiniciar e depois basta você estar navegando, ó. Se eu abrir um site, não aparece, tá, você precisa abrir mais de um site, apertando aqui em cima, né. Quando eu entrar aqui nos sites abertos, pode ver que a barrinha já aparece aqui embaixo. Se eu desligar a tela e ligar e entrar aqui de novo, olha só, ela some e você precisa apertar aqui em cima uma vez e acionar aqui algum site para que ela apareça aqui embaixo. E como eu disse, você não vai conseguir usar essa novidade na versão oficial, só nessa versão beta do aplicativo. E é isso, pessoal. Deixa aí o like, venha se juntar a nós, se inscreva aqui debaixo e até a próxima e valeu!